A CIDADE NO BRASIL 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 Por que não são? Nós podemos jogar alguma coisa Eu tenho detetive, banco imobiliário O poder da mulher Qual o nome do estado São educativos Ah, eu tenho o cuidado de cavalos Eu adoro esse Esse jogo deve ser legal O que vai fazer? Uma das bonecas caiu Não quer que eu arrume? Tem a chave? Eu arrumo É que tem que ter muito cuidado É que tem que ter muito cuidado Não, ela me mordeu Quem é a boneca? Ela não pode te morder, Daniela É só uma boneca Vamos cuidar disso Eu acho que a Shelly ficou zangada comigo Shelly? E por que ela estaria zangada? A coleção É que eu quis brincar com você E não com ela Você fica zangada quando alguém não quer brincar com você? Não, mas ela fica Ela é muito ciumenta Deve ser difícil quando traz suas amigas pra brincar Ela deve ficar muito zangada Eu tinha uma amiga Mas ela se mudou A Shelly é nova aqui E só quer que eu brinque com ela e com as outras garotas Que outras? As bonecas? É, mas você é minha nova amiga E eu vou brincar com você Lá embaixo, assim a Shelly não vê Tá, então vamos descer pra fazer chocolate quente pipoca Eu não posso comer açúcar depois das sete Mas hoje é uma noite especial Vamos abrir uma exceção Dá pra fazer isso? Dá pra fazer tudo Legal Eu adoro chocolate Ah, e eu? A Shelly não gosta Não é? Não, mas a Kate adora chocolate Aqui é belga Qual é a Kate? Aqui fica do lado da Shelly Com roupa de esquiadora Ela foi esquiar com a gente A Kate tem medo de escuro Por isso deixa a luz acesa Então não é você que tem medo de escuro? Não, eu só tenho medo de aranha A Andy tem medo de água Isso não é estranho? A Jenny não tem medo de nada E nós assistimos Buffs juntas Mas ela queria que a Buffy e o Spike transassem Você sabe o que é transar? Não, mas a Jenny queria muito Puxa, suas bonecas são divertidas Às vezes são E às vezes não O que importa é que você é minha nova amiga Eu esqueci meu jogo, eu já volto Nem sempre a criança é a fonte do problema Às vezes a criança é superdotada E pensa diferente dos colegas A criança fica sujeita a fantasias Amigos imaginários E um comportamento antissocial Daniele, o que que foi? Ah não A Shelly, ela sumiu Você tirou ela daí? Não, ela saiu dali sozinha E a culpa é toda sua Você deixou a chave ali Por que você não pega o jogo dos... Ela pode se machucar Tá bem Pra onde você acha que ela foi? Ela gosta de escuro Então procuramos no escuro Tranca o armário primeiro Cadê a chave? Ela não tá aí? A Shelly deve ter levado Vamos ver onde você... Vamos procurar a Shelly? Onde a gente vai procurar? No quarto dos meus pais É bem escuro lá dentro Dá pra se esconder Tá bom Eu não posso entrar aí Quero esperar aqui? Aham Eu acho que ela tá lá embaixo Vamos lá ver A Shelly não gosta de chocolate Isso podia machucar alguém, Danielle Eu sei Por que a Shelly fica tão zangada se eu gosto tanto dela? É melhor sentar, tá? Daniele, eu sou sua amiga Você acha que eu não te dou atenção o suficiente? Eu não quebrei nada Foi a Shelly Eu não te disse Ela tá zangada Eu não sei por quê Eu cuido muito bem das garotas Será que se zangam porque ficam presas? Mas é lá que elas moram Se elas saírem Elas podem se machucar ou se perder Eu tenho que tomar conta delas Eu sou como uma mãe E alguma delas já saiu do armário? Quando você estava zangada? A Shelly já saiu de lá uma vez E acabou quebrando uma chaleira de porcelana E você disse a sua mãe que foi a Shelly que quebrou? Eu disse a ela que foi sem querer Então, quando a sua mãe está aqui Você não joga culpa nas bonecas? Por acaso tá me analisando? Acha que eu tô inventando isso tudo? Eu não sou mentirosa Eu não acho você mentirosa Mas se você falar pra sua mãe que prefere tirar as bonecas pra brincar Em vez de deixá-las no armário Eu não posso deixá-las saírem do armário Eu já disse isso Por que não acredita em mim? Machucou Machucou Foi a Shelly que me derrubou Fica aqui, eu vou ligar pra sua mãe Não, temos que pôr a Shelly no lugar Está machucada, Daniela Eu tenho que ligar pra sua mãe Peraí, a Shelly tem que voltar pro armário e voltar logo Daqui a um minuto, tá? Senhora Handel? Senhora Handel? É a Miranda Não, não é nada demais Onde está o kit de primeiros socorros? A Daniela se cortou Não, não É só um cortezinho Prontinho, meu amor Vamos subir Não larga, Shelly Ela vai fazer alguma maldade Ela está aqui Muito bem Acabou Melhorou? Temos que pôr a Shelly no lugar Tá Não Todas elas fugiram Daniele, cadê elas? Por que isso? Eu adoro elas Daniele, às vezes as pessoas, incluindo os pais, não dizem o tempo todo que nos amam, mas amam Se me disseram onde guardou as bonecas, nós podemos conversar sobre... Não tá vendo? A Shelly escondeu a chave e depois ela deu um jeito de a gente descer pra voltar aqui e soltar todas elas A Shelly é uma boneca, não é uma daquelas espiãs Temos que encontrá-las Dessa vez vão me dizer o que fez com elas, aí guardamos as bonecas e vamos brincar com o jogo Eu não fiz nada com elas, foi a Shelly que fez Nunca saíram todas juntas Tudo bem, então nós duas vamos lá pra baixo, eu vou fazer o meu dever de casa Não podemos, temos que achar as bonecas antes que aprontem Vamos lá, garotinha Viu? Bonito truque, mas comigo não cola Como você fez isso? Cuidado! Não gostei disso, Shelly É minha Não é meio grande pra você? Não, dá em mim, olha Vou ligar pros seus pais Elas se mexeram Eu não disse? Senhora Handel, é a Miranda Olha, tem umas coisas estranhas acontecendo, então eu vou levar a Daniele pra minha casa até... O que foi? Deixa, eu ligo pra eles do meu celular A minha bateria? Acho que droga A minha bateria... Daniele? Vai embora Crianças que brincam sozinhas podem ter problemas não só na infância como na vida adulta Dani? Shelley, eu não sei o que você e as suas amigas estão armando Mas eu vou tirar a Daniele desse filme de terror Mírala, socorro! Mírala, socorro! Mírala, socorro! Mírala, socorro! Suas bruxas! Socorro! Daniele, você está aí? Abra a porta! Eu tô com medo! Daniele, tem que me deixar entrar? Eu não vou deixar machucar em você! Eu tô com medo! Temos que sair desta casa Mas elas estão no meu quarto Ei, eu sei, mas podemos passar pelas bonecas Eu passei, não passei? Não estão atrás de você Eu não entendo, elas são só bonecas Não são só bonecas! Vem no meu colo, elas não vão conseguir alcançar você Onde você pegou isso? É minha! Me dá, é minha! Daniele! A garota da foto Ela usava isso Eu só queria que elas fossem minhas amigas Dizem que ela gostava de chocolate A Andy tinha medo d'água Você assistia Buffy com a Jane? Não era pra você ter visto isso Não fica zangada Foi tudo sem querer O que você fez com todas elas? Diziam que eram minhas amigas Mas iam embora quando os meus pais voltavam Mas era o trabalho delas Eram pagas só pra tomar conta de você E não pra serem amigas Implorei pra elas ficarem Mas elas não ficaram Elas foram embora, elas não ligaram pra mim Entendi Elas não queriam machucar você Só queriam me avisar Disseram pra eu ir embora Tantas pistas Ainda estão tentando me avisar pra ficar longe de você Não fica zangada, não vá embora Me solta, Daniele, me solto Não me deixa Me solta, Daniele, me solta Vida! Vida! Olha, eu cheguei em casa Encontrei a minha filha histérica no armário Ela tem 10 anos É, é a terceira babá da sua agência Que sai e larga a minha filha sozinha Quero falar com o gerente Tem boneca pela casa toda O que vocês fizeram? Pensei que fossem brincar sem bagunçar É por isso que aqui não para uma babá Você não se comporta Me arrependi, mãe Eu já sei disso E você já conhece as regras Me está de castigo o fim de semana todo Boa noite, filha Liga a minha luzinha Pra Kate Vocês foram muito mais Vão ficar de castigo pra sempre Nunca mais vão sair daí Eu queria que parassem de me odiar Seria tão legal se fôssemos amigas Mas conhecem as regras Essa é uma nova amiga Miranda Sejam legais com ela Miranda achou que podia ajudar uma garotinha a superar seus medos Agora Miranda poderá conhecer o verdadeiro significado da palavra medo Dentro de uma prisão de vidro Conhecida como Além da imaginação Veronica Verzil A Palência Dor Música 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 Algo Música 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 Música